MÚSICA Atenção Olha o tempo Ficou no meio do caminho Contra-ataque do time do Toledo Vai fazer o São Pedro Tá lá Faltando 2 e 40 Pra terminar o primeiro tempo Ficou no meio do tempo Também pela Série B Lúvia, Densi, Joinville Bahia e Avaí Luzardo Guilherme GOOOOOOOL Merda Pelo Chaves A bola se... Será que perderam as orixas? Bola a bola do Gui Veja aí no detalhe Que triplo que deu no Rafael Pra lá Tocou de placa Olha o triplo que dá no gigante MÚSICA 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 Algué Tocou de placa Tocou de placa MÚSICA Tocou de placa erkennen MÚSICA Tocou de placa Tá lá MÚSICA Tocou de placa E é, eu tô olhando e pata, cantadores Não posso te afastar o quê? E é, eu tô olhando e pata, cantadores Não posso te afastar o quê?